A gente abre o programa com um resumo da semana do Judiciário. Confira! O juiz federal Fernando Batista de Matos, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça para o Conselho Nacional de Justiça, foi sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. O nome de Matos, que é juiz titular da primeira vara federal de execução fiscal de Vitória, foi aprovado pela CCJ para a vaga do CNJ e será levado para votação no plenário em regime de urgência. Mestre em Direito Público pela Faculdade de Direito da URJ, Fernando Matos foi diretor do Foro da Seccional Capixaba da Justiça Federal por dois mandatos. Também foi juiz auxiliar do CNJ. No Conselho da Justiça Federal, integrou a Comissão Permanente dos Juizados Especiais Federais e o Conselho das Escolas da Magistratura Federal. Matos também foi presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. Em nota à imprensa, a AJUF fez questão de manifestar total apoio ao juiz federal Sérgio Moro, que é titular da 13ª Vara Federal de Curitiba na condução do julgamento da Operação Lava Jato. A AJUF não vai aceitar acusações infundadas contra a atuação do juiz Sérgio Moro e nem qualquer outro tipo de declaração que coloque em dúvida o comprometimento dos magistrados federais brasileiros. A AJUF manifesta total apoio e confiança ao trabalho desenvolvido com responsabilidade pela Justiça Federal do Paraná.